O papai vai brigar com o Bego! O que que ele faz? O papai vai brigar com o Bego! Oi, Pérola Reis! Oi pra vocês, não me conhece? Eu sou Pérola Reis e hoje eu vou gravar um vídeo pintando a roda de preto do carro do papai! Me ajuda! Mas se você chorar eu vou apitar a câmera? Não! Gente, vamos explicar pra galerinha o que que tá acontecendo, vem cá filha! Gente, é o seguinte, eu acho que é a milésima vez que eu consegui riscar a roda do carro do papai! Riscar a roda do carro do papai! Do carrão que ele gosta né filho, do carro vermelho dele! Ele trocou meu carro numa moto! Então eu tô sem carro e o outro carro branco tá quebrado! Então eu tô tendo que ficar usando muito o carro dele! E aquele carro dele é muito baixo, eu não sei o que, eu não consigo dirigir direito! Daí eu acabei estragando tudo a roda! Eu até estraguei no final de semana passado e dei um jeitinho, postei até no meu Instagram! Editor, coloca um pedacinho aí do vídeo que eu fiz no Instagram! Nem sempre a gente tá preparada né? Mas essas coisas às vezes acontecem, a gente sabe que acontece! Então, ó, você pega o esmalte preto, vem aqui, passa em cima dele ó! Ó, não vai dar nem pra perceber ó, tá vendo? Simples assim, é que eu vou passar bem direitinho, quando eu desligo a câmera, dá uns detox aqui! E os maridos nem percebem! Eu já fiz isso várias vezes! Se a roda for prata, você compra um esmalte prata! Se a roda for preta, você compra preta! Então, faz assim! Então, gente, nesse mesmo dia, eu já tinha arriscado as duas rodas! Pra vocês verem o tanto que dá certo passar o esmalte preto na roda! Só que ele não viu a outra roda, eu só mostrei uma roda pra ele! Mas ontem, eu fui sair... Eu vou mostrar pra vocês o tamanho do ralado que eu fiz na mesma roda, em cima da tinta onde eu tinha passado! Parece uma coisa, Pérola! E agora, o que eu vou ter que fazer? Tem que fazer uma surpresa pra ele! Vamos ter que dar um jeito com esmalte preto, né? Fala, peraí que eu já dei um jeito! É! Vamos ter que fazer uma surpresa, lavar o carro dele que tá sujo! Mas, gente, a gente vai pintar a roda dele de preto! De preto! Vamos lá mostrar pra galerinha como que tá a roda! Deixa eu mostrar pra vocês, galerinha! Bom, essas duas rodas desse lado aqui, eu acho que eu não estou passando muito desse lado, porque eu quase não ralo elas! Acho que eu nunca ralei desse lado aqui! Agora, do outro lado, gente, deixa eu mostrar pra vocês! Olha só! Olha só! O tamanho do ralado que eu fiz ontem! Gente, me deu uma dor no coração, olha, o que eu fiz! Eu não contei pra ele ainda! Eu vim embora ontem de casa, ele tava escuro, ele ficou olhando, olhando, procurando, mas ele não achou! Então, naquele outro dia que eu tinha ralado essa roda aqui, ó, que eu pintei com esmalte, ó! Essa aqui? É! Que eu contei, né? Nesse dia, ó, como ficou bom, ó! Não dá nem pra perceber, ó! É, porque tá um pouco escurinho! É, fica ótimo! Eu já tinha ralado essa daqui e ele nem viu que foi aqui onde eu tinha pegado! E, galerinha, a minha mãe não sabe dirigir de carro! Quê? Mãe não sabe dirigir de carro! Eu não sei dirigir de carro? Ô, mãe, sabe... Sabe que você ralou a roda? É, a mãe não sabe dirigir direito, né? É, não sabe! Não sei, né? Ai, gente, a pureza de uma criança é tudo, né? Gente! Não é que a mãe não sabe, né? Porque a mãe não enxerga direito, filho! É isso! Ai, eu já tinha ralado essa parte aqui, ó! É, rapaz! Ai, ontem eu ralei a mesma roda! Ainda bem que foi a mesma, né, ó! Gente, olha aqui que estrago mesmo que a minha mãe fez! Olha aqui! Ó! Será que o papai vai ficar bravo com a mamãe? Olha aqui! Tá quebrado! E agora? Gente, olha o que aconteceu aqui nesse cantinho, ó! É, foi quando a mãe passou o esmalte aqui, agora vamos ter que passar aqui, ó! Mas, ó, tem uma ideia, filha! Pra ele não ficar tão chateado comigo, bravo com a mamãe! Depois que a gente fizer tudo isso aqui, que a gente vai ter que ir lá no centro resolver uma coisa, a gente volta, a gente lava o carro do pai e deixa ele novinho em folha! E o que você acha? Você me ajuda? Sim! A gente vai lavar e vai pintar! É! A gente pinta, entendeu? Eu falo, pai, tem uma surpresa! O pai adora quando a gente lava os carros dele, porque a gente deixa limpinho, ó! E como tá sujo mesmo, aí vai dar uma amenizada, né? Eu acho que ele não vai ficar tão bravo assim! A gente lava, conta tudo que a gente fez, porque é uma coisa que não pode fazer, né, filha? É esconder as coisas erradas que faz! Quando você faz uma coisa errada, você tem que contar, né, filha? É! Porque senão o nariz... Caraca! Isso, e fica de que tamanho o nariz? Desse o tamanhozão, ó! Então tudo que você fizer de errado, você tem que assumir as consequências e falar a verdade, né, Pérola? Então vamos dar um jeitinho nessa roda, depois a gente lava o carro e vamos ter que contar pro papai, seja o que Deus quiser! A Pérola já tá aqui me ajudando, ó, passando esmalte preto ali, né, filha? O certo mesmo é dar uma lixadinha antes, pegar uma lixa, só que daí como não é tão grande, se eu pegar lixa e lixar, talvez eu lixe aonde tá bom. Então eu tenho medo por isso. Ai, será que é o pai? Não, né? É mesmo, passa mais um pouquinho, passa mais um pouco, gente, ele é preto, então pode passar, pra que é a cor, o carro do pai é vermelho, mas não é a roda dele é preto e também é preto. Isso, isso mesmo. Então eu vou pintar aqui. Passa bem, aí depois a gente espera secar, tem que tirar, tem que passar tudo onde tá o branquinho aqui, ó. É. Depois a gente espera secar. Mãe, você vai filmando ou eu passando? Tô filmando, aham, a galerinha tá vendo aqui você? Vou passar mais um pouquinho de preto. Tá bom, última vez. E aí já era, vou ajudar ela aqui, gente, depois a gente volta lavando o carro e depois mostrando pro papai. Boa, amores, a tinta já secou e agora a Pérola já tá se preparando aqui, né? Filha, filha, tá molhando lá dentro, tá molhando lá dentro, você não pode. Já estamos se preparando aqui pra gente fazer a lavagem pro papai, né? Pra ele não ficar tão bravo assim com a gente, ó. Cadê a tinta lá desse lado? Os lados estão boas. Desse lado aqui, ó. Cadê, filha? Cadê? Olha lá. Peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Meu Deus do céu, agora que eu fui ver. Nossa, véi. O que que foi? A gente saiu com o carro, caiu a tinta inteira, ó. Vamos ter que passar mais. Filha do céu, agora que eu tô ferrada mesmo. Gente, abriu um talão ali, ó. Não, filha, não molha a mamãe, não. Não gosta de molhar. Já me molhou, né? Não há nada de molhar agora. Esse lado aqui não saiu a tinta, então agora vou ter que dar um jeitinho no outro lado. Vamos lavar bem o carro agora, filha. Deixa eu lavar. Lava, tacado aqui, ó. A gente tacar o sabão. E depois vamos passar mais tinta ali, porque eu não tava esperando que ele tá esse talão aqui. O que? O que? O que? Tinta ali, pra ver. É legal. Tinta ali, pra ver lúa. Por favor. É legal o quê? Seja assim, tinta pra ver a perícia. Bom, galerinha, eu já acabei de lavar o carro do meu pai, agora eu vou enxugar e depois eu vou peitar. É, agora a gente tem que enxugar bem aqui, filho, ó. Onde aqui, ó. Aqui, amor, ó. Olha aqui pra mamãe. Rápido, antes que o teu pai chegue e ver isso. Vem cá, aqui, ó, enxuga aqui, que vamos ter que passar de novo o esmalte preto, porque saiu um talão. Não sei de onde saiu esse tamanho de tinta aqui. Mas a gente tem que, pelo menos, dar uma amenizada pro papai não ficar tão bravo. Antes que o pai chegue. É, senão o pai vai ficar muito bravo com a mãe, tá? Gente, a gente tem que terminar de lavar o carro do pai antes que o pai chegue. Por quê? Pra que, senão, o pai vai ficar muito bravo. Por quê? Pra que, assim, lembra que você falou antes de a gente lavar o carro do pai. É, que a gente vai dar uma amenizada, só que a gente vai contar a verdade pra ele, entendeu? O carro ficou limpinho, gente, ó. Vamos enxugar agora, ele tá cheio. Nossa, foi muito bom lavar esse carro aqui, pra não manchar, ó. Senão, ficar com mancha, já era. Enxugar bem enxugadinho, né, filha? Vamos passar o esmalte. Pera, ela ajuda a mamãe, então. Vai, passa aí. Não, não é aí, filha? Não é na roda, é ali, ó. Você não tá vendo que ela tá de outra cor, que é cinza? É aqui, ó. Aqui, ó. Bem, isto. Passa inteiro. Isto, viu? Vai ficar tudo preto. Eu vou passar. Viu? Passa bem certinho, tá? Vai ficar bem bonitinho, bem arrumadinho. Isso, muito bem. Acho que o carro do pai tá mais bonito. Tá mais bonito assim, né? Olha lá, gente. Já deu super certo, ó. Só a gente esperar secar bem agora. Acho que o erro foi porque eu andei com o carro, a hora que tava molhada a tinta. Aí saiu bastante, ó. Mas aqui já deu certo, ó. Ó, secou bem aqui onde eu passei. Agora vamos esperar secar ali também. Gente, meu pai acabou de chegar. Gente, o papai acabou de chegar. Opa! Calma. Pera, já segura a LOL. LOL, você não pode ir. Pera aí, pera aí, pera aí. Pai acabou de chegar. É agora a hora da verdade. Vai, LOL. Vai, filha, sabe que você é primeiro. Eu vou segurando. Vai, 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 que agora é a hora da verdade. Vai, filha, vai. Vai. Oi, pai. Oi. Tudo bem? O que aconteceu? Eu tô fazendo o meu capacete. Oi. 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 Fala pro pai. Ô, pai. Tá com a câmera na mão, ela vem bosta. É, é que na verdade é uma coisa que a gente tem que contar. Que? Não olha. Não olha, é. É, é o seguinte, lembra aquele dia que eu tinha... Calma, calma que eu vou explicar pro pai. Lembra aquele dia que eu tinha ralado a roda do carro atrás? Hum. Eu até fiz um store, tchau. A gente só ralou o seu carro. É, não era só uma roda. Ah, você não ralou a roda de novo. Era as duas, mas daí... Não, você viu como que... Não, pera aí. Como que funciona o esmalte? Era as duas, você nem viu. Aí eu fui sair de novo e ralei em cima do rodo de arrumado. Ó. Mas, gente, ó... Não dá nem pra perceber, ó. É pior que não dá... Não, mas olha aqui. Dá uma caca de laranja aqui, olha. Mas não era essa aí, essa daí é aquela que eu tinha te mostrado. Ah, você percepção, né? Essa daqui é a que não tinha te mostrado. Ah, olha aqui, você acaba com a roda do carro. Mas não é aí. Mãe, então é aonde? Nossa, amor, pegou muito. Então, na verdade, eu consegui ralar em cima do ralado. Né, filha? Mas foi sem querer, papai. Você tem que comprar um carro pra você. Tem, amor. Eu não aguento mais sem deixar. Não dá esse carro de luxo. Não dá. Não é de luxo, é porque é muito baixo. Eu não aguento, eu não enxergo. Eu não enxergo. Os carros, você tem que... Usar só quando for sair. E eu saio todo dia. Não é pra ficar indo pra academia, não é de ficar... Eu sei, amor, eu já falei isso pra galera. Eu já falei pra vocês, isso aqui é meu xodózinho, é igual meu nenenzinho, né? É. Papai tem que tomar muito cuidado. É, mas você não viu o que a gente fez? O quê? A gente lavou o carro, ó. Nossa, mas mesmo assim não paga isso aqui. Ah, forgado. Amor, amor, é a mesma coisa que você me dá uma facada. Amor, seu forgado, você prendeu minha moto lá com a polícia, eu não falei nada. Onde está tua moto? Tá pintando. Já tá tudo certo. E aí também tá tudo certo. Eu já pintei. A gente perde uma coisa. O quê? Pinta essa roda de preto. Você sabe o que eu vou fazer com você? Você sabe? Ela mesmo dá risada. Você e sua mãe... Você e sua mãe tem que apanhar. Na bunda, tá? Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar a bunda. Não, vai. Na verdade, eu contei, sabe por quê, amor? Ela tava guardando esse segredo comigo, tá? Ela tava aflita. Aí eu falei... Aí eu falei pra ela, peraí, que eu tô... Aí eu falei pra ela, independente do que for, eu tenho que sempre falar a verdade, né, filha? Senão o nariz... Cresce. É, eu não quero que o nariz cresce, não. Por isso que eu contei. Amor, mas eu vou dar um jeito. Já pintei de esmalte preto. Ficou lindo. Qual que é essa porcaria desse esmalte preto? Falei que engano, não. Olha, mas você tem que entender. Tira a mão dentro, vai estragar. Com o esmalte preto. Você vai estragar. Como assim? Ela quer mostrar o esmalte que ela usou. Não tá lá dentro. A mãe deixou dentro do carro. Ô, pera, deu certo. Toca aqui. Obrigada pela... Ah, você não vai te chamar pelo bar? Vou te dar um negócio do cartão, você vai pedir um. Ah, bonito. Dá um de um de tanto que você quiser. Eu nem ligo, eu adoro. Então vai. Eu nem ligo. Tá, pra vocês não ralar a roda do carro, viu? Deixa, eu vou arrumar uma cadeirinha pra ela e vou levar ela na minha moto, né, filha? Ô, filha, pergunta aqui se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje, vai. Eu vou morder sua vida. E se... Eu vou me dar. Não, vem aqui, vem aqui. Dá tchau pra galerinha, filha. Se você gostaram do meu vídeo, beijo no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, vai cair. Tchau. Tchau, papai. Tu tá bravo não, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.